Meu nome é André Cazuta Carrata, eu sou professor de engenharia de informação aqui da Universidade Federal do ABC. Minha formação é em engenharia elétrica, na verdade, eu fiz graduação na Unicamp, depois eu fiz mestrado e doutorado em engenharia elétrica na Unicamp. Posteriormente, eu fiz pós-doutorado aqui já na Universidade Federal do ABC mesmo, em que eu vim trabalhar com interface cérebro-computador e tive meus primeiros contatos também com aprendizado de máquina e inteligência artificial. Um dos temas que eu tenho trabalhado é com o processamento de sinais cerebrais de pacientes de doença de Parkinson. Ela é uma doença neurodegenerativa, em que os pacientes têm sintomas como bradicinesia, tremor, rigidez, alteração de postura e marcha, e também têm sintomas não motores, como depressão, ansiedade, prejuízo ao sono, etc. E, normalmente, o tratamento é feito inicialmente de modo medicamentoso, mas o que ocorre é que, com a evolução da doença, pode ser que o tratamento pare de ter eficácia, ou também os próprios medicamentos passam a ter efeitos colaterais. Quando isso ocorre, uma das indicações possíveis é a indicação da cirurgia da implantação, da estimulação cerebral profunda. Então, isso é feito por uma equipe médica, no centro cirúrgico. Nessa cirurgia, então, é implantado um eletrodo, em uma região do cérebro, do paciente denominado núcleo subtalâmico, em que passa a ser feita uma estimulação elétrica, de modo a tentar se controlar esses sintomas, principalmente os sintomas motores. A equipe médica, então, ao fazer essa cirurgia, ela coleta sinais e nossa equipe tem feito o processamento desses sinais na descoberta de novos atributos, que, por exemplo, possibilitarão a criação de novas estratégias clínicas ou até mesmo novas estratégias de estimulação adaptativa. Então, essa tem sido uma das linhas de pesquisas nossas. Uma segunda linha de pesquisa, que eu tenho trabalhado, é em tomografia de impedância elétrica. Se busca obter uma imagem do interior, do corpo, por meio do que a gente chama de impeditividade, que seria uma espécie de mapeamento de resistência elétrica dentro do nosso corpo. Por exemplo, se a gente pensar no pulmão, o pulmão tem ar, então ele conduz mal à eletricidade, e os outros órgãos, por exemplo, são banhados de sangue, o sangue conduz bem à eletricidade. Então, por meio desse contraste, a gente consegue ter uma imagem de dentro do corpo humano. Atualmente, a gente tem se dedicado à criação de imagens do cérebro. Tem sido um desafio grande, porque o cérebro é envolvido, por exemplo, pelo crânio, depois tem as meninges e depois tem a própria estrutura do cérebro, que é bastante complexa. E nós temos feito pesquisas, por exemplo, para tentar melhorar o diagnóstico de AVC. Por meio dessas imagens, a gente fazia um diagnóstico mais precoce. Por quê? Porque a tomografia que a gente tem atual exige aparelhos grandes, que utilizam radiação, raio-x, para fazer as imagens. O aparelho convencional de hoje não permite o transporte e não permite o monitoramento dos pacientes. Com a tomografia de impedância elétrica, como a gente está calculando uma resistência elétrica, a gente pode ter um equipamento menor, portátil, e fazer um monitoramento mais prolongado dos pacientes, porque não tem efeitos colaterais conhecidos. Eu também tenho trabalhado com o processamento de linguagem natural. Então, a gente trabalha com o processamento da linguagem do nosso dia a dia. Nessa linha de pesquisa, a gente tem trabalhado com textos de Covid-19, e o nosso horizonte, então, é obter um programa de inteligência artificial que traduza textos biomédicos, que são complexos, cheios de jargões, escritos de maneira rebuscado, para uma linguagem que mais pessoas da população, digamos assim, possam entender, seja mais compreensível para o público leigo. Esse é um problema que a gente sabe, que é um problema complicado, mas a gente tem trabalhado, então, em subproblemas dedicados a isso. Por exemplo, a gente tem mantido um corpus, ou seja, um conjunto de textos biomédicos da língua portuguesa, nós temos também trabalhado com detecção de linguagem biomédica dentro desses textos, e também fazendo outras pesquisas visando a longo prazo chegar a esse tipo de solução. Também temos trabalhado com healthbots, ou seja, robôs, para atendimento na área da saúde. Esse tipo de sistemas, eles produzem alertas, né? Então, por exemplo, se um paciente está sendo monitorado por pressão, ou a glicose dele, né? Então, o que acontece? O sistema gera alertas, e o sistema tem que ser capaz, por exemplo, de responder a essas alertas entrando em contato com os pacientes. Atualmente, né, esse tipo de demanda, ele é muito oneroso para o serviço de saúde, né? Então, a gente vê a automação em língua portuguesa, né? Desse tipo de sistema como sendo um fator importante, né? Para a viabilização desse tipo de monitoramento mais próximo dos pacientes. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti